A Vila Olímpia hoje é um dos melhores bairros para se morar em São Paulo. Você tem uma conexão entre o eixo de negócios da Faria Lima e inúmeras opções de lazer, gastronomia e cultura. O Epic está na principal localização desse bairro, que alia luxo, sofisticação e simplicidade. O Epic tem uma volumetria muito elegante, ele é muito esbelto, ele é alto e ao mesmo tempo ele tem um tratamento geométrico de fachada que vai diferenciar de qualquer coisa que existe no entorno. O Epic foi tratado como uma escultura contemporânea. Nós fizemos daqui um paraíso, que é um jardim protegido. O projeto busca a integração de todos os ambientes, com a sofisticação de uma iluminação muito suave e resgata a força da natureza. Quando a gente entra no lobby, a sensação é de estar entrando num lugar muito imponente e sofisticado. Os ambientes de uso comum, eles são bastante aconchegantes, acolhedores. Nós temos dois terraços, um gourmet e o outro lounge. E os dois são integrados ao living, isso amplia muito o espaço de estar. O Epic Vila Olímpia é um mix muito bem dosado entre design exclusivo e funcionalidade. O Epic tem uma planta muito bem resolvida. Tem um living muito amplo e ainda três suítes. O Pentas Ocin O que é isso?